Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o vídeo de primeiras impressões de um perfume que tem muita gente falando que é o Killer do Tiger. Pra quem não sabe, o Tiger é um dos meus perfumes favoritos. Entrou no meu top, se eu não me engano, top 5 de perfume de nicho favoritos. Mas hoje ele já tá dentro do top 3, brigando pelo pódio de top 1, tá? É um perfume que eu gosto demais. E hoje eu vou fazer o vídeo de primeiras impressões do Aqua de Dora, da Panadora. Que é uma casa de nicho, que não é tão conhecida, não é tão hypada, mas que vem ganhando um certo destaque aí na comunidade, entre principalmente os entusiastas de perfumaria de nicho. Então vamos ver se esse perfume aqui é tão bom quanto o Tiger. Na verdade, vamos ver se ele realmente é melhor que o Tiger, como muita gente fala por aí. Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer ao Daniel que me mandou esse decante aqui da coleção pessoal dele, Daniel do Perfumes Para Todos, que eu sempre falo aqui no canal. Uma página lá no Instagram muito legal sobre perfumaria, tanto designer quanto nicho nacional, tem de tudo lá também. Então tem um conteúdo bem bacana pra quem gosta de conteúdos lá no Instagram. Confere lá o Instagram e segue o Perfumes Para Todos, que é bem bacana. E a gente vai fazer o vídeo de primeiras impressões agora. Vai ser legal porque eu vou sair daqui a pouquinho, então já vou aproveitar. Eu vou borrifar, fazer as primeiras impressões. Aí eu vou sair e realmente ver como que funciona melhor na pele e tudo mais. Vou voltar e vou finalizar as minhas primeiras impressões usando o perfume na pele realmente. Não só sentindo a abertura, como eu gosto de fazer nesse quadro aqui de primeiras impressões. Pra fazer um teste mais legal, um teste mais completo pra vocês. Então, vamos lá. Vamos ver qual é que é. Tá, eu tô esperando evaporar um pouco porque a saída dele é bem mais alcoólica do que do Tiger. Pelo menos essa impressão que eu tive inicial. Eu sinto bem mais um punch de álcool aqui. Coisa que eu não sinto no Tiger, mas vamos ver. Agora já tá passando já. Tá, agora tá saindo essa saída alcoólica que me assustou. Confesso que me assustou agora no início. Mas ele tem sim essa toranja bem parecida com o Bulgari Tiger, na verdade. Só que eu não sinto ela tão cremosa, não sinto ela tão arredondada. Eu sinto ela mais cortante, pelo menos nessa abertura aqui, tá? Tá, então eu realmente sinto essa toranja, uma toranja bem parecida com a toranja do Tiger. Porém, pelo menos aqui na minha opinião, nessa primeira impressão, é uma toranja mais cítrica, tá? Uma toranja mais cortante e mais pungente que a toranja do Tiger. Eu achei a toranja do Tiger um pouco mais equilibrada, pelo menos essa primeira impressão que eu tive aqui, tá? Aliás, já que tanta gente compara esse perfume ao Tiger, eu vou pegar o Tiger pra gente fazer uma comparação meio lado a lado pra ver as diferenças, tá? Porque o Tiger, eu vou borrifar na outra mão pra ver a diferença. Definitivamente, a saída é bem mais alcoólica no Aqua de Dora, tá? É uma saída que tem bastante álcool. Essa impressão que eu tive realmente se confirma aqui, cheirando o Tiger agora na outra mão. Lembrando que não é um clone, não é um dupe ou não é um contratipo, é simplesmente um perfume que dizem ser muito... Que dizem que é muito parecido com o Bulgari Tiger, tá? Por isso que eu peguei o Tiger pra comparar aqui. Tá, uma coisa bem perceptível agora, pelo menos que tá começando a evoluir, é que ele é mais frutado. Ele tem uma saída de toranja mais cortante que o Tiger, só que agora tá começando a aparecer uma nota mais frutada pra mim. Eu não vi a pirâmide olfativa, eu sinceramente não sei qual é a nota que tem ali. Mas é um perfume que tem sim um acorde mais frutado no coração, tá? Então, eu vou colocando aí se eu tô acertando ou se eu tô errando. Mas é um perfume que pelo menos agora que ele tá começando a evoluir um pouco, tem uma secagem mais frutada do que o Tiger, tá? O Tiger, ele tem... Nossa, essa toranja do Tiger é maravilhosa, cara. E sendo bem sincero com vocês, a toranja do Panadora não é tão boa quanto a do Tiger, pelo menos na minha opinião. Nessa primeira impressão que eu tô tendo. Ela, não em termos de qualidade, mas em termos de equilíbrio, eu achei ela um pouco cítrica, um pouco cortante demais. A do Tiger é mais confortável, mais arredondada, tá? Eu, sinceramente, eu não sei qual que é a nota que tá aqui. É um acorde frutado, levemente verde. Talvez alguma nota, sei lá, lixia ou talvez figo, alguma coisa assim. Agora, esse acorde frutado vem saltando mais junto de um acorde mais amadeirado, que demora um pouco pra aparecer no Tiger, tá? A toranja do Tiger tá sempre ali em evidência. E o amadeirado fica no background, fica dando suporte pra nota de toranja. Já no Aqua de Dora, eu sinto sim essa semelhança, galera. Mas assim, sendo bem sincero com vocês, eu não considero um perfume 100% igual, não, tá? Não é um perfume muito igual. Ele tem as suas características que se assemelham ao Tiger, mas tem muita coisa aqui dentro que se diferencia bastante, principalmente cheirando lado a lado, tá? O Aqua de Dora, ele tem uma pegada mais amadeirada, tá? É um amadeirado um pouco mais cremoso do que do Tiger, isso dá pra falar. E também tem um frutado. Essa nota frutada vem saltando um pouco mais junto com a toranja. Ela tá sim junto aqui na pirâmide olfativa. Peraí que tá passando um avião aqui, ó. A toranja tá sim presente, principalmente na primeira borrifada. Só que depois ela começa a se equilibrar junto com essa nota de coração. Enfim, é mais ou menos isso, tá? Essas primeiras impressões. Agora eu vou testar melhor direitinho na pele. E vou voltar aqui com as minhas considerações finais sobre essas primeiras impressões. Do Panadora Aqua de Dora, beleza? Vamos lá. É galera, voltando agora das primeiras impressões. Agora que eu usei, deixei secar bem na pele pra sentir bem como que é o perfume. Aí sim, ele se torna bem parecido com o Bvlgari Tiger, tá? Realmente são bem semelhantes. Apesar daquela abertura diferente que eu falei pra vocês, depois eles vão se tornando muito próximos. Porém, com uma grande diferença, tá? Aquilo que eu falei é real. Aquela questão frutada, sim, existe no perfume. E se mantém na secagem, tá? O perfume o tempo todo continua mais frutado que o Tiger. O Tiger, ele tem uma pegada que, em comparação com o Aqua de Dora, é mais flat, sabe? É mais linear. Já o Aqua de Dora parece um pouco mais rico na sua construção. Mas afinal, realmente é o killer do Bvlgari Tiger? Qual que eu gosto mais? Eu não sei se eu chamaria de killer, porque sim, eles são semelhantes na secagem principalmente, mas esse acorde frutado dá uma diferenciada do Tiger, tá? Então, não são perfumes exatamente iguais. Mas eu ainda prefiro o Bvlgari Tiger ou Tiger, como quer que seja. Tem muita gente aí que fica falando o nome certo do perfume, né? Mas você pede pro cara falar alguma oi na língua que ele tá falando do perfume e não sabe, né? Mas enfim, eu ainda prefiro o Tiger pela simplicidade da sua construção. Ele se mantém cítrico, se mantém fresco o tempo inteiro. E esse acorde, apesar de gostoso, esse acorde frutado do Aqua de Dora, e esse amadeirado mais cremoso, não me pegou tanto quanto o Tiger pega, tá? Por conta dessa questão. Eu acho que da Toranja tá sempre em evidência e sempre se anota a principal. O Ambroxã também aparece mais no Tiger. Então, eu acho que eu gosto um pouco mais do Tiger. Só que, por outro lado, o Aqua de Dora é mais barato que o Tiger. Você vai pagar R$1.800 no Tiger. No Aqua de Dora, você vai pagar R$1.400, R$1.300. É um perfume, sim, mais barato. E pelo custo-benefício, pode ser que compense. Se você... Porque eles são bem parecidos, tá? Pra ser bem sincero, essas pequenas nuances, só quem realmente tá mais na perfumaria vai conseguir perceber, principalmente na secagem. Na abertura tem algumas diferenças a mais. Porém, na secagem se tornam bem próximos. E é uma boa opção. Pra você que não quer gastar R$1.800, é uma boa opção o Aqua de Dora, sim. Não diria que é o killer, porque pra mim não é melhor que o Tiger. Mas é o que eu falei. Vale a pena aí pra quem tá buscando uma coisa um pouco mais barata, mas segue a mesma vibe do Tiger, porque sim, as secagens são bem parecidos. Bom, faltou bastante originalidade, eu diria, nesse perfume, né? De qualquer forma, é um bom perfume. Gostei bastante. E essas foram as minhas primeiras impressões aqui do Aqua de Dora. Eu espero que vocês tenham gostado dessas primeiras impressões, que é um vídeo mais rápido. Eu fico por aqui, um grande abraço. Valeu e até a próxima.